Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje eu vou compartilhar o meu dia, né, como sempre, vai ser um vlog e tal. Só que eu quero compartilhar mais com vocês da minha rotina de skincare. Então esse vai ser um vlog mais temático, né, o tema dele vai ser a minha rotina de skincare. Então eu vou compartilhando o meu dia e vou compartilhar como que eu cuido da minha pele em um dia. Eu decidi trazer esse vídeo porque eu lembro que aqui no canal eu sempre compartilhava a minha rotina de skincare. Sempre que eu mudava os produtos ou que eu fazia alguma coisa diferente, eu trazia esse update, eu lembro que vocês gostavam bastante. E aí eu lembrei que tinha tempo que eu não mostrava, que eu não falava mais sobre isso e algo que eu amo, eu amo skincare, eu amo cuidar da pele. E assim como eu fiz com a minha rotina capilar, eu também simplifiquei muito a minha rotina de skincare. Eu lembro que antes eu aplicava vários produtos e fazia várias coisas, não sei o que, mas ultimamente eu tô indo mais no básico. Mas é um básico que funciona e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Antes de tudo, é muito importante que você consulte um dermatologista, principalmente se você tá com alguma dificuldade, se você tem algo que você precisa tratar na sua pele. E não só por isso, né, é sempre legal você ir pra saber o que funciona melhor pra sua pele. Então aqui eu vou compartilhar a minha experiência, o que funciona pra mim, mas é sempre bom você consultar um dermatologista. Então, vamos já começar, né? Agora, já tá praticamente na hora do almoço, assim, mas é porque eu me enrolei aqui pra começar a gravar esse vídeo. Mas como que é a minha rotina da manhã, né? Basicamente, quando eu acordo, eu só lavo o meu rosto com água, porque não tem nada pra remover, assim, de produto, digamos assim. Passo só uma água, acordo, lavo o rosto com água e pronto, tá? E aí o que que eu faço? Geralmente, a gente vai à missa todos os dias pela manhã. Então, pra não ir com a cara 100% limpa, o que que geralmente eu faço? Eu até queria ter filmado pra vocês, mas não deu, assim, na correria eu não consegui. Eu só pego o pincel de pó e passo, assim, no rosto. Às vezes eu pego, passo sem aplicar produto, tipo, só passo o pincel pra dar aquela matificada na pele, ou eu pego um pouquinho de produto e passo no rosto. É um pó, assim, que tem uma cobertura, que tem proteção solar, só pra não ir com a cara limpa, entendeu? Então, de verdade, eu não passo nada pra ir, eu não passo hidratante, não passo protetor solar, só passo esse pó que tem proteção, mas assim, sabe? Bem pouquinho, porque é mais na correria mesmo, só pra não sair de cara limpa, entendeu? É o que eu faço. Realidade da vida. Deveria, talvez, passar um hidratante, protetor solar, talvez até já fazer a maquiagem. Talvez, mas essa é a realidade, a única coisa que eu faço é isso. Mas aí, beleza. Eu chego, né, da missa, a gente toma café, não sei o que, tanana. E aí, assim que o Biel faz a primeira soneca dele, o que eu faço é fazer um exercício físico. Então, eu vou correr na esteira, ou vou fazer algum exercício, né, alguma outra coisa. E aí, por isso que eu não gosto de fazer a minha maquiagem antes. Porque se eu faço a maquiagem antes, né, antes de ir pra missa e tal, eu vou depois fazer o exercício físico e vai sair tudo. Eu vou derreter, eu vou suar, então eu prefiro fazer depois. Isso é algo que eu tenho feito ultimamente, né, agora que eu tô sendo mais fiel nos exercícios físicos. Então, foi algo que eu consegui encaixar na minha rotina, sabe? Eu fui organizando dessa forma e eu achei que funcionou mais. Então, eu vou, faço meu exercício, já fiz meu exercício hoje, suei muito, muito mesmo. E aí, eu vou tomar o meu banho. Tomo meu banho normalmente, né, vou, tal, tomo aquele banho bem gostoso. E agora é que eu vou fazer um cuidado mais, assim, detalhado com a minha pele. Que também é simples, vocês vão ver. Geralmente, isso daqui que eu vou fazer aqui agora com vocês na pia, muitas vezes eu faço no banho mesmo, no chuveiro. Às vezes eu faço no banho, né, mas às vezes eu faço aqui também. Na maioria das vezes, como eu falei, é no banho. Mas hoje eu vou fazer aqui na pia pra mostrar melhor pra vocês. Então, o que eu vou fazer é lavar o meu rosto com mais cuidado, né. Agora sim, eu vou lavar o rosto com um sabonete específico pra minha pele. Então, vamos lá. Eu vou usar a Foreo. Essa daqui é a... Acho que é a Luna Mini 3, essa aqui. Eu uso já há bastante tempo. Gente, quem me acompanha aí, sabe, eu comecei a trabalhar com eles uns anos atrás, né. A gente tinha as publicidades e tudo. E, de fato, é um produto, assim, que eu amo, que faz muita diferença na minha pele. E eu sigo usando até hoje, gente. Nunca deixei de usar. Gosto muito, muito mesmo. O legal é que essa daqui, ela é recarregável, né. Então, é só você... Quando ela acaba a bateria, é só você conectar na tomada e ela carrega, enfim. Então, eu gosto de usar, geralmente, assim, de manhã ou no final do dia. Quando eu tiver mais, assim, disposta. Quando eu tiver mais tempo. Não que leve tempo, né. Porque é rapidinho pra usar. Mas, ou eu uso de manhã, ou à noite. Ou de manhã e à noite. Hoje eu vou usar aqui de manhã junto com vocês. Aí, eu vou aplicar aqui, ó, o meu sabonete. Ultimamente, eu tô usando o Actine. Esse é um sabonete que eu uso demais, gente. Já usei várias vezes. É um dos sabonetes líquidos faciais que eu gosto muito. Já dando a dica pra vocês de sabonete facial. Outro que eu gosto bastante é o Efa Clare. Efa Clare, não sei ao certo. De La Roche. Eu acho ele muito bom. Tem esse daqui, ó. Purience Control. De Profuse. Que é muito bom também. Esse daqui é uma versão mini. Mas eu tenho uma versão, assim, maior de pump também. Então, é um muito bom. Eu amo os sabonetes da Profuse. Profuse. Eu amo essa marca. Os produtos de skincare da Profuse são maravilhosos. Então, já dando aí a dica pra vocês. Vou deixar o link de todos os produtos que eu for falando, que eu for mencionando, aqui na descrição. Então, ó. Só vou ligar aqui e vou começar a lavar. Eu foco aqui, ó, bastante pra ajudar a remover os cravos. Pronto. Aí, ela desliga sozinha. Ela tem o tempo da massagem, né? Do... Das pulsações. Então, agora. Gente, bem, eu tô aqui com o Vercelio. Tô querendo dormir e mamar. Ele acabou de mamar, mas vai mamar mais um pouquinho. E me me. Aí, vou enxaguar. E pronto. Pele limpinha. Eu tô com uns avermelhados. Porque eu tava ali espremendo uns cravos, gente. Tem tempo que eu não tiro o cravo. Aí, eu tava ali tirando. Eu não faço do melhor jeito, né? Eu tava ali cutucando com o dedo mesmo. Aí, por isso que a pele ficou meio avermelhada, assim. E eu tô também com algumas espinhas. Tipo, umas marquinhas de espinhas. Porque eu tava com a alimentação super certinha, né? E aí, nesse final de semana, eu saí, né? Da alimentação saudável e comi muita besteira. Que a gente foi visitar minha irmã. E aí, eu acabei comendo umas coisinhas assim, né? Doce e tal. Aí, minha pele ficou assim. Então, por isso que tá com essas espinhas. Minha pele é muito sensível à alimentação, assim. Dependendo do que eu como, quando eu como besteira, sempre vai aparecer espinha. E aí, se eu melhoro a minha alimentação, se eu bebo mais água, se eu faço exercício, minha pele fica outra. Entendeu? Então, já é algo que eu quero dizer aqui pra vocês, né? Além dos cuidados de skincare, dos produtos que eu faço, um cuidado pra minha pele é o cuidado com a minha saúde no geral. Se eu cuido da minha saúde no geral, a minha pele fica muito mais bem cuidada, fica muito mais bonita, muito mais saudável. As espinhas somem, assim. Então, nossa, minha pele é muito sensível. E desde sempre foi assim, gente. Sempre. Eu posso estar com a pele assim, ó, lisinha. Aí, vem final de semana, eu como besteira. Na segunda-feira, é certo que vai aparecer espinha. Eu sei que tem pessoas que a pele não, tipo, não faz tanta diferença assim. Mas a maioria das vezes é assim, né? Muita gente também tem isso. Então, minha pele é muito, muito sensível com esse tipo de coisa. Mas, no geral, ela está assim. Agora tá limpinha. E aí, logo mais, eu vou fazer a maquiagem. Oi, meu amanzinho. Dá oi pro vlog da mamãe. Dá oi. Dá oi pro vlog da mamãe. Todo mundo quer ver um neném fofo desse. Ninguém resiste. É, ninguém resiste. Você vai ficar aqui com a mamãe. Enquanto ela faz a make. Vou fazer a make aqui rapidinho. E aí, depois eu dou mais mamar pro Bia e coloco ele pra soneca. Então, vamos lá, né? A minha maquiagem, ela já é basicamente um cuidado de skincare. Então, primeiro aplica hidratante, protetor solar e depois eu venho com os produtos. Eu tento focar em produtos de maquiagem que são não comedogênicos. Isso foi algo que eu comecei a implementar na minha rotina, assim, de maquiagem, de skincare. E que fez toda a diferença. Porque tem muitos produtos de maquiagem que são comedogênicos. E aí, o que é o comedão? Comedão é o cravo que se torna espinha. É basicamente isso. E aí, é como se esses produtos comedogênicos, eles entopem os seus poros e aí dá esses cravos espinhas. Então, quando o produto é não comedogênico, ele não vai entupir, não vai obstruir os seus poros. Então, eu sempre tento focar em produtos assim. Geralmente, são produtos que tem um investimento que vai ser um pouco mais caro, né? Um investimento um pouco mais alto. Mas que, no final das contas, vale a pena, né? Pra mim, eu acho que compensa mais do que ficar comprando um produto barato. Que, no final das contas, não vai deixar a minha pele com resultado legal a longo prazo. Então, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar primeiro o hidratante. E depois o protetor solar. O hidratante que eu vou usar hoje é esse daqui da Adicos. O protetor, não vou poder mostrar porque é uma novidade da Adicos. E eu ainda não sei se, no momento que eu tô gravando esse vlog, na hora que ele vai ao ar, eu vou poder mostrar. Mas, só avisando pra vocês, né? Que o passo é isso. Hidratante, protetor solar. E aí, outros hidratantes que eu gosto também de usar é esse aqui, ó. Da Profuse. Eu acho ele muito bom. Eu já mostrei ele pra vocês em um outro vídeo aqui no canal. Esses da Lancome. Eles são maravilhosos, ó. Esse daqui, ele é mais denso. Esse aqui, que é o Renergy Multilift. Tem um outro dele, que é uma outra versão que eu gosto também. Eu tenho ele aqui, só não tá aqui, tá? No outro quarto. Tem esse daqui, ó, da Adicos também. O Yalu Water Gel. Ele é maravilhoso. Gosto muito também. Enfim, então, tem vários hidratantes que eu curto. Eu usei há muito tempo o Hydro Boost, da Neutrodina. É maravilhoso. Hoje eu vou usar esse daqui, então. Eu gosto dele porque ele é fácil de aplicar. Ele tem essa... Esse conta-gotas. Né, Fiel? Tem esse conta-gotas assim, ó. É muito bom de aplicar. Aí, vou aplicar aqui rapidinho. Quando a pele absorve o hidratante, aí sim a gente vai pros próximos passos. Protetor solar e tal. O que eu gosto de fazer pra otimizar o meu tempo? Enquanto a pele tá sugando o hidratante, geralmente eu aproveito pra fazer outra coisa. Se eu tiver que fazer um penteado, arrumar o cabelo. Se eu tiver que, sei lá, vestir a roupa, trocar o look, eu já vou fazendo. Sabe? Eu tento otimizar o tempo. Enquanto isso aqui tá sugando, eu vou fazendo outra coisa. E é agora, né, que eu já fiz aqui todos os passos de produto skincare. Eu vou seguir pra make mesmo. Vou aplicar aqui o corretivo. Eu gosto muito desse corretivo aqui, ó. All Over Concealer de Lancome. Eu até tô precisando comprar outro, porque o meu já tá no finzinho. Mas eu não tô achando, gente. Eu não tô achando minha cor pra comprar. Mas sigo na busca. Ele rende bastante. E ele é não comedogênico. Todos os produtos de Lancome são. Então, assim, é um investimento mais alto. Mas, assim, a qualidade é maravilhosa. É aquele tipo de produto de maquiagem que trata a sua pele ao mesmo tempo. Espalho com uma esponjinha. Pronto. E aí, um tipo de produto que quem já me acompanha aí há mais tempo sabe que eu amo usar é protetor em pó. Esse daqui é da Adikos. A minha cor é a Peach. E ele tem um fator de proteção solar FPS 50. Eu não sei ao certo se dá pra usar só esse tipo de produto como protetor. Eu sempre usei, assim, por muito tempo eu usei. Mas aí eu lembro de, em alguns comentários, assim, algumas de vocês falarem que não é o indicado. Que é bom passar o protetor solar também, né? Mas, por muito tempo eu usei só o em pó e nunca deu nada, assim. Sempre funcionou. Então, eu tenho até que ver isso direito, sabe? Com dermatologista e tal. Ver o que que recomendam, o que que indicam. Porque se você passar uma boa camada, né? Eu acho que o negócio funciona. Mas, tô precisando de outro, gente. Tô precisando comprar outro. Ele já tá no finzinho, até quebrou aqui. Eu gosto muito desse pó porque ele tem uma cobertura muito bonita. A pele ganha uma cobertura também, sabe? Não é só skincare. É realmente um produto, assim, de maquiagem. Um pó muito bom. A função de pó dele é muito boa, sabe? Também. Então, não deixa a desejar nesse ponto. Agora eu vou agilizar aqui porque tem um bebê que quer. Já tá quente, baby. Vamos lá, então, rapidinho. Aí eu venho com blush. Hoje eu vou usar esse daqui que é o Ginger, da Laura Mercier. Vou aplicar, assim, levemente no côncavo também, pra dar uma profundidade a mais no olhar. Eu tenho extensão de cílios, então não aplico máscara. Aí eu vou usar essa sombra aqui da paleta da Nina Secrets pra corrigir minha sobrancelha. Eu tô amando usar ela. Acho que dá pra perceber. Já fez um buraco. Vou aplicar um pouco de iluminador também, pra dar um glow a mais. E o batom pra finalizar. Uma mistura que eu tô amando fazer é uma mistura de três batons. Coloco o Rosé Gardenia, o Amber Tulipa, da Nina Secrets. E por fim, passo esse gloss aqui, da Mariana Saad, pra Oceane. Então, ó, eu venho aplicando primeiro esse. Que ele fica bem nudezinho, rosado. Depois esse outro, que é mais escuro. Vai dar um tchan a mais. Eu gosto só assim também. Fica mais opaco. Mas eu amo com gloss. Pronto. Aí, eu geralmente gosto de aplicar um spray fixador. Mas, no momento, eu estou sem. O meu acabou. Comprei um outro. Ainda não chegou. Então, hoje vai ser só isso. A pele tá bem cuidada. Tá bem tratada, né? Com todo o skincare. Todos os cuidados. E uma make básica. Com produtos que dão certo pra minha pele. Que, tipo, é tranquilo usar todos os dias, sabe? Então, uma dica é você ver aqueles produtos que dão certo pra sua pele. Às vezes, é um produto que não é nesse negócio de não comedogênico, né? Às vezes, ele pode até ser comedogênico. Mas, pra você, não vai ter algum resultado negativo, sabe? Então, tudo é teste mesmo. Como eu tava falando, né? Alimentação, água, exercício físico. E os produtos. Então, a minha pele é mais sensível. Mas, tem pessoas que podem usar qualquer produto que não vão ter nada. Então, tudo é teste mesmo. E também, colocar na balança, né? Às vezes, você investir um pouquinho mais num produto que vai cuidar da sua pele a longo prazo, vale mais a pena, né? Então, você coloca aí na balança e vê o que é que dá certo. A ideia de compartilhar minha rotina também não é pra simplesmente indicar os produtos. Mas, mostrar como eu uso a sequência que eu uso, a forma que eu gosto de usar. E aí, vocês vão adaptando de acordo com os produtos que vocês têm, que vocês gostam, que dá certo pra pele de vocês. Gente, seguinte. Algumas horas já se passaram, desde a última cena que eu mostrei pra vocês, né? Fazendo maquiagem. E, agora, eu vou produzir um outro negócio, gravar uma outra coisa aqui. E, geralmente, essa é uma hora que eu retoco, sabe? Não é? Assim, quando chega, mais ou menos, quando dá tarde, assim. E eu quero gravar alguma outra coisa. Aí, eu vou retocando. O bom é que o protetor solar vai sendo retocado também, né? Por causa do pó. E a maquiagem também, porque aí a gente vai matificando a pele. Eu dou uma retocada no blush também. E no batom. Pronto. Ai, que alegria. Que alegria. Fala assim, gente. Eu sou a razão pela qual a maquiagem da mamãe não dura tanto assim. Por quê? Porque ela quer me cheirar, me beijar. E aí, tudo vai saindo. Às vezes, eu pego ele no colo. E ele vai, tipo, esfrega a cabeça dele, assim, perto do meu rosto. A base vai saindo, sabe? Mas não tem problema. A gente vai retocando. Filho, seu cabelo tá crescendo muito, né? Conta pro pessoal que você nasceu cabeludo. Mas aí, o seu cabelo caiu, né? Igual o cabelo de muitos bebês caem. E que agora você está ficando cabeludo de novo. Conta. Bom, gente. Seguinte. Final do dia. Já são quase 10 horas da noite. Tô me preparando aqui pra dormir. Já tô de pijama. Já tô, assim, realmente me preparando pra deitar. E, olhem só, a maquiagem, no final do dia, já foi embora. Tão vendo aqui, ó? Já saiu bastante. A gente jantou, vieram uns amigos nossos pra cá. Comemos pizza, batemos papo. E aí, ó. Tipo, já tô toda... Aí, como eu falei com vocês. De pegar o bielzinho no colo. Acaba que, né? Às vezes, ele passa a cabecinha aqui. De trocar de roupa também. A maquiagem vai saindo, né? No decorrer do dia. Às vezes, eu vou retocando com pó. Mas, no geral, a maquiagem fica mais acabada mesmo no final do dia. Mas aí, agora, é que vem a parte de demaquilar, né? Vamos, realmente, tirar essa maquiagem aqui. O meu jeito favorito de demaquilar... E, lembrando, esse passo de demaquilar é muito importante, gente. Não durmam com maquiagem. Se você dormir de maquiagem, sua pele vai acordar, provavelmente, muito oleosa, com espinhas, cravos, enfim. E eu amo esse passo de demaquilar. A minha forma favorita de demaquilar é usando lencinhos. Lencinhos demaquilantes, lencinhos umedecidos. Esses aqui que eu tô usando ultimamente são da Kiss New York. Eu tenho esses outros aqui dessa marca BU. Os meus favoritos são os da Neutrodina. Tem um roxinho que é muito bom, um azulzinho que é maravilhoso. Mas o que eu tô tendo aqui no momento são esses. E aí, uma dica que eu gosto de... Uma coisa que eu gosto de fazer... Esses aqui, até que eles são bons. Mas tem uns lencinhos que, às vezes, são mais baratinhos. Não tem uma qualidade tão boa. E aí, pra potencializar o efeito deles, você pega um borrifador com água. Ou vai na pia mesmo, assim, de água. E molha ele mais um pouco. Que aí ajuda bastante. Então vamos lá, ó. Remover a maquiagem. Outras duas formas que eu gosto de remover a maquiagem. Usando um demaquilante mesmo. Uma água micelar, alguma coisa assim. Eu tenho esse daqui, ó. Da Profuse. Eu falei com vocês que eu gosto muito dos produtos dessa marca também, né. Esse aqui, ele é uma solução micelar. Limpa, demaquila, acalma a pele. É muito bom. Eu já usei um outro potinho desse. Um outro vidrinho desse. Maior, eu acho. Um vidrinho grande. É realmente muito bom. Aí eu uso com algodão. Aplico com algodão. E é maravilhoso. Outra forma de demaquilar também, que é bem legal. São esses Cleansing Oils. Esse daqui, ó. Da Biore. Eu comecei a usar ele há pouco tempo. E é muito bom. Eu já usei um outro roxinho também. Que ele é em balme, assim. Nossa, qual que é a marca, gente? Gente, não consigo lembrar. Eu usei... Eu já até falei, mostrei pra vocês em outros vídeos. Um que tira, assim, ó. Que ele é tipo uma manteiga, sabe? Não tô lembrando agora. Mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. Que é bem legal também. Mas não é o meu jeito favorito. Meu jeito favorito é esse aqui, ó. Lencinho demaquilante. Acho muito prático. Um lencinho, você já tira toda a maquiagem. Maravilhoso. Ah, muita gente pergunta quais os meus cuidados com extensão de cílios. Cuidado básico. Quando eu vou lavar o rosto, eu lavo eles também. Pronto. Não faço nada muito específico. Ah, aí agora, depois de demaquilar. Eu lavo o meu rosto. Se eu só lavar com água, nesse exato momento. Minha pele costuma amanhecer oleosa. Não fica legal. Então, tem que lavar de novo com o sabonete. Várias vezes acontece de eu ficar com preguiça. Ah, não sei o que. Quero dormir logo. Aí só lavo o rosto. E a pele amanhece mais oleosa. Então, vou lavar com o sabonete. Nessa hora, posso usar fora eu também. Vou aproveitar, né. Nem sempre eu uso. Porque como eu falei, às vezes, né. Já tô com sono e tal. Mas vou aproveitar que eu tô aqui gravando um vídeo de skincare. E vou fazer um negócio bem feito. Então, vamos lá. Pronto. Pele limpinha. Nossa, sério. Pra mim, é uma das melhores sensações. Final do dia. Lavar o rosto, sabe. Tirar a maquiagem. Ai, acho muito bom. Agora, pra dormir, o que que eu passo na minha pele? Quando eu tô com preguiça, com muito sono. Eu durmo com a pele limpa, sem nada. Um produto que eu gosto muito de usar. Que eu estou sem no momento. Mas tô até precisando comprar de novo. Principalmente agora que apareceram essas espinhas. É o ácido azelaico. O azelan 15%. Ele é maravilhoso. Esse 15% ele é um... Como que eu posso dizer? Esse você consegue comprar sem precisar de receita médica. Porque tem umas outras porcentagens. Outros ácidos também. Que dependendo de como for, você precisa de uma receita médica, né. De um dermatologista pra você poder comprar. Esse não, né. Tipo, qualquer pessoa pode comprar. Ele é mais leve. Mas ele é muito bom. Toda vez que eu uso, a minha pele fica bem lisinha. Ajuda bastante no controle da oleosidade. Ajuda a secar as espinhas e tal. E eu tô querendo comprar de novo. Mas o meu acabou. Então é uma das coisas que eu mais gosto de usar, assim, antes de dormir. Mas, quando eu tô sem ele. Como estou agora no momento. Eu gosto de aplicar um hidratante. Quando eu não durmo com a cara limpa, assim mesmo. É um hidratante, uma antidade, entendeu? Eu gosto. E aí, nessas horas, eu gosto de aproveitar pra usar um mais power. Um mais potente. Ou eu uso qualquer um daqueles que eu falei pra vocês. Que eu uso no começo do dia, né. Antes da maquiagem. Qualquer um desses, geralmente eu uso também à noite. Hoje, eu vou aproveitar pra usar um mais power aqui. Pra caprichar. Eu vou usar esse antidade de Lancome. Que é o Genifique. Gente, sério. Pense em um produto. Nossa. É maravilhoso demais esse produto aqui. Toda vez que eu uso, a pele acorda maravilhosa. Vou fazer um combo aqui. Aí eu vou usar ele. Vou aplicar ele em todo o rosto. Uma dica. Apliquem hidratante no colo também. Aqui no pescoço. No pescoço e colo. Aqui, ó. Principalmente quando é produto, assim, antidade. Protetor solar. Pode aplicar assim também. Porque são regiões da nossa pele que envelhecem bastante, né. Envelhece rápido. Eu falo assim, mas eu nunca lembro. Mas teve uma época que eu passava sempre. Até que assim, ó. Na mão, o restinho fica. Pode passar. Essa parte aqui da mão também costuma envelhecer rápido. Vai fazendo aquela massagem. Aí, pra dar um combo, pra dar um... Fazer um combo, pra dar um tchan a mais. Eu vou usar o Genifique Ye. Que é o para olhos. Gente do céu, também é muito maravilhoso. Nossa. Que produto maravilhoso. Ele vem até com esse aplicador assim, ó. Perfeito. Gente, isso aqui rende demais. Eu tiro o excesso. Aí de um lado eu aplico no olho. Aí eu viro. Aplico do outro. Pensa num bichinho que rende. Tem muito produto aqui ainda. Que é só na área dos olhos, né. Isso aqui ajuda a dar aquele... Aquela acordada, assim. Amanhã quando a gente acorda, essa região aqui tá bem mais desinchada, assim. Sabe? Mais... Mais acordada. E ajuda também na... Na questão das olheiras. Tem um outro produto também pra olheira. Que eu tô sem aqui no momento. Mas que também é muito bom. Eu usei por muito tempo. É o Clare Olhos. Da Profuse. Ele é muito bom. Também ajuda a clarear as olheiras. Fica aí a dica pra vocês. Agora, outros produtos de pele que eu não uso todo dia. Mas que eu gosto também. São produtos, assim, pra usar esporadicamente. Primeiro, esse esfoliante de Lancome. É maravilhoso. Gente, minha pele fica lisinha quando eu passo ele. Fica lisinha, fica macia. Eu gosto muito. É o Rose Sugar Scrub. Ele tem gosto... Ó, gosto. Ele tem cheiro de rosas com açúcar. Ah, é maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Aí, eu tenho aqui várias máscaras. Eu não uso sempre, né, porque acaba que dá um pouco mais de trabalho. Tem que ter um tempinho. Mas eu gosto de ter. Quando eu quero relaxar, distrair, assim, eu gosto de fazer. Essas da Ruby Rose eu gosto bastante. Essas dessa marca Bellis. Bellis também são muito boas. Essa aqui é uma da Ruby Rose também. Eu gosto bastante. Gente, eu tenho aqui... Nossa, tem tempo que eu não uso. Mas agora que eu vi aqui, eu lembrei. Essas máscaras aqui, ó, pra Fóreo Ufo. Que é aquela Fóreo que você conecta uma máscara facial e aí ela aquece, gela. Gente, é muito legal. Muito, muito interessante. Deu muita vontade de fazer agora. E às vezes eu fazia, só que acabei esquecendo, gente. É um negocinho. Tipo essa daqui. Vou até deixar uma foto aí pra vocês. É a Ufo. E aí, ela gela, esquenta. Tem umas luzes diferentes pra ajudar em diferentes coisas. É muito legal também. Agora, eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. Vocês façam a lista dos produtos favoritos de skincare de vocês. Daqueles que vocês mais gostam, que vocês sempre usam. Os que eu comentei aqui, que também são favoritos de vocês. Que vocês também gostam. Me contem pra gente poder trocar dicas. Tá bom? Agora que já estou com a pele cuidada, limpinha, com os meus produtos. Vou dormir. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri